O perfil dos eleitores brasileiros mudou nos últimos anos. Uma mudança marcante de 2002 para cá é o nível educacional que está melhor. Somente 5% dos eleitores tinham curso superior, contra 14% neste ano. O número de eleitores com ensino médio completo também cresceu. De 10% passou para 23%. E ainda, os eleitores analfabetos diminuíram. Eram 7,2% em 2002 e são 4,5% do total do eleitorado em 2018. A representatividade por idade é outra diferença importante. Em 2002, quase 21% dos eleitores tinha entre 16 e 24 anos. Agora, eles são bem menos, 15,6%. O contrário aconteceu com a faixa acima de 60 anos de idade. Eram 13,2% em 2002 e agora são 18,5%. A maioria dos eleitores, 65%, tem entre 25 e 59 anos. E tem mais. Praticamente a metade do eleitorado brasileiro está concentrado em cidades grandes com mais de 100 mil eleitores. Somente 39% vivem em cidades com menos de 50 mil eleitores. Há 16 anos, 45% moravam em cidades menores. Os números do eleitorado brasileiro trazem uma curiosidade. Aumentou a quantidade de eleitores filiados a partidos políticos. Em 2002, eram 11 milhões. Neste ano, são quase 17 milhões. Será que essa e as outras mudanças de perfil vão interferir nos resultados? Para o cientista político David Flescher, a idade e a escolaridade devem influenciar no voto sim. Supostamente, os que têm mais escolaridade vão ter mais cuidado em examinar os candidatos. A expectativa de vida agora está em torno de 75 anos. Em 2002, deve ter sido talvez 67 ou 68 anos. Então, essa faixa acima de 60 anos, a espécie de opinião mostra que é mais conservador. Outra mudança lembrada pelo cientista político é o crescimento do eleitorado feminino, que pode ser um dos motivos para a escolha de mais mulheres nas chapas majoritárias, tanto de presidente como governador.